Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Primeiramente quero pedir desculpa a vocês por tanto tempo sem vídeo. Eu tive que trabalhar, fazer uma viagem, trabalhar fora, e quando eu voltei eu fiquei um pouco doente. Na verdade não fiquei doente, eu fiquei com um pouco de dor, que eu já tenho problema no quadril. Então eu tive um pouquinho de dor ali no meu quadril, e agora que eu tô começando a melhorar pra conseguir ficar mais sentada aqui pra gravar pra vocês. Então agora que eu tô conseguindo voltar, conseguir gravar melhor aqui pra vocês. Então por isso que eu fiquei esse tempo todo sem vídeo. Mas vamos ao que interessa, e o vídeo de hoje é sobre a tocanero, que é essa toquinha aqui, mais conhecida como toquinha de vó. Na verdade, na minha época, ou pelo menos na onde eu morava, lá em Cornélio, não existia, né, vós com essa toquinha aqui, não que eu me lembre, tá? Antigamente, pra fazer o resultado que essa toquinha aqui faz, que é alisar o cabelo, eu utilizava grampos. Se vocês quiserem saber como que eu utilizava isso antigamente, como que eu fazia pra ter o mesmo resultado dessa toca, deixem nos comentários, que eu trago aqui pra vocês. Mas a Rochelle, daquele seriado Todo Mundo Odeio Cris, já utilizava essa toquinha aqui, tá? E naquele seriado, se eu não me engano, ela utilizava tanto pra colocar embaixo das perucas, quanto também pra alisar o cabelo. Então é essa toquinha aqui, ó, a famosa toquinha nero, que eu só fui descobrir mesmo aqui em Curitiba, tá? E eu comprei a minha pela Shopee, mas aqui eu acho que vocês encontram também em lojinha de cosméticos, aqui em Curitiba, já ouvi falar que encontram em lojinha de cosméticos. E a minha eu comprei dessa marca aqui, Santa Clara, pela Shopee. Só que você encontra mais baratinha, que essa daqui, se eu não me engano, eu paguei mais de R$10,00 nela, mas você encontra mais baratinha também pelo site da Shopee Sem Marca. E você consegue fazer também com meia calça, ó. Eu fiz uma aqui com meia calça. Meia calça velha, depois dela já tá desfiada, você corta as pernas, coloca um nozinho aqui em cima e ela fica essa toquinha nera aqui. A meia calça, ela é mais confortável, porque ela não tem o elástico que pega tanto aqui, porém, se você for dormir com ela, ela começa a sair, porque na minha cabeça a meia calça fica muito larga aqui, ó. Então, quando eu começo a dormir com a meia calça, ela começa a sair. Já com essa daqui, que tem esse elástico aqui, que pega mais, ela não sai. Porém, com esse elástico aqui, ela fica meio marcada. Vocês vão ver no vídeo que ela deixa esse elástico aqui, ela deixa meio marcado. Só que ela fica mais presa aqui, com esse elástico na minha cabeça. E pra que que serve essa toquinha nero? Essa toquinha nero, ela ajuda a alisar o cabelo sem você precisar de fazer fonte de calor nela, tá? Você vai arrumar o cabelo da maneira que eu vou mostrar pra vocês aí, colocar essa toca aqui e vai deixar por horas e ela vai ajudar a alisar o cabelo. No mínimo, uma hora. Quanto mais você deixar ela no seu cabelo, mais ela vai ajudar nesse alisamento. O que que aconteceu? Depois que eu fiz o corte do cabelo aqui com vocês, que foi feito um corte errado, né, na minha opinião, e ele não consegue enrolar sozinho pra dentro, agora já nem tô mais ligando de deixar pra dentro. No comecinho, eu tava tentando deixar ele enrolar ele pra dentro, olha o jeito que ele fica, ó. Mesmo enrolado pra dentro, ele não fica do jeito que era pra ser. Mas enfim, eu tava tentando enrolar ele bastante pra dentro, eu tava usando bastante fonte de calor nele, usando bastante secador e chapinha pra colocar ele pra dentro. Ele começou a quebrar bastante, ó. Eu até deixei aqui, ó, tá sem nada, que hoje era o dia de lavar ele, mas eu não lavei pra fazer, ó. Ele tá bem quebrado nessas partezinhas aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra frente pra vocês conseguirem enxergar. Tem umas partezinhas dele aqui, ó, bem quebrado, ó. O meu cabelo não gosta de fonte de calor. Então ele começou a quebrar bastante, ó, por causa da fonte de calor. E também, porque agora tá inverno, às vezes eu vou e lavo o meu cabelo no chuveiro, que o meu cabelo também não gosta, né, que é fonte de calor. Mas mesmo assim também não lavo na água tão quente. Mas o que tá quebrando mesmo foi o secador e a chapinha por causa desse corte que eu inventei de fazer. Deveria ter deixado ele do jeito que tava, mas enfim. Agora já me libertei, não tô mais tentando enrolar pra dentro. O que tá desenrolado pra dentro é com a touca mesmo, que às vezes ela deixa ele enrolado pra dentro. Se eu deixo bastante tempo, durmo com ela, ela enrola ele assim pra dentro. Se eu deixo lá uma, duas horinhas, ela não enrola ele pra dentro. Ele fica do jeito que ele quiser, enrolado pra fora. Que é a maneira que vocês vão ver ele ali. Então, ó, eu dormi com ela e ele ficou assim, ó, enrolado pra dentro. Mas eu vou deixar passando pra vocês, eu vou falando com vocês, a maneira que eu utilizei ela por duas horas, tá, aqui com vocês pra mostrar o resultado de como ele fica. Eu vou mostrar pra vocês o resultado primeiro, como que tava o meu cabelo, eu tinha acabado de lavar. Você não pode utilizar essa touquinha com o cabelo molhado, você tem que esperar ele secar. Ele secar bem, tá, até a raiz. Ou você seca com um secador e espera ele secar bem. Ele bem seco, aí você vai repartir no meio, jogar ele todo pra um lado primeiro. Eu joguei do lado que eu tenho mais dificuldade, meu cabelo fica mais dificuldade de ficar desse lado, então é o primeiro lado que eu jogo ele. Aí eu coloco a touquinha primeiro nessa parte ali e vou jogando depois o resto do cabelo pra dentro dela. Vou girando ela até que ele se acomode bem lá dentro. Depois que eu fiz isso, eu deixo no mínimo ali uma a duas horas. Nesse vídeo eu deixei duas horas pra vocês verem o resultado dele. Aí eu tô tirando pra mostrar pra vocês o resultado dele com duas horas da touquinha e penteando ele, ele fica assim. Ele já começa a ficar liso, já fica bem bonito. A raiz dele, mesmo que esteja enrolada, ela já fica mais lisa. Aí eu já fiz a mesma coisa pro outro lado e agora o resultado dele também com duas horas da touquinha pro outro lado. Aí ó, pode ver que a raiz já ficou bem baixinha e o cabelo já ficou mais liso. Então como vocês viram ali no vídeo que eu deixei passando pra vocês, eu usei a touquinha por duas horas, tá? Cada lado. Eu não tinha passado o ENE naquele vídeo ali, na raiz ainda, tá? Eu passei o ENE essa semana, então a raiz tá um pouquinho mais baixinha do que aquele vídeo, porque eu passei o ENE essa semana. Eu não tinha passado o ENE ainda naqueles dias ali, só passei o ENE na raiz agora. E o que eu fiz ali? Eu só penteei um pouquinho aqui à frente pra dentro porque eu gosto dessa primeira partezinha pra dentro e o resto eu deixo mesmo pra fora. Do jeito que ela ficar, ela ficou. Com duas horas de touca é daquele jeito que fica meu cabelo porque meu cabelo tem ENE. Se seu cabelo não tem ENE, teu cabelo é enrolado, vai ter que precisar de muito mais horas, tá? Pra deixar ele mais liso. Quanto mais horas você ficar, mais liso vai ficar. O meu cabelo ele tá assim, bem baixinho, porque eu dormi com ele por um lado a touquinha e depois eu acordei, eu tirei e deixei quatro horas pro outro lado, tá? Então por isso que ele tá bem liso desse jeito aqui que ele tá. Quanto mais tempo você ficar, melhor. Eu não gosto muito de dormir com a touquinha, eu só dormi com ela porque eu passei o ENE, então eu esperei secar e daí coloquei a touquinha pra dormir, porque aí o primeiro dia que eu passei nele fica com um pouquinho ainda de casquinha, então eu gosto de dormir com a touquinha pra não ficar saindo casquinha na cama. Então por isso que eu durmo com a touquinha. Mas normalmente eu deixo ali de duas horas no meu cabelo, assim, uma, duas horas a touquinha e pra mim já tá ótimo porque eu uso ENE. Se você não usa ENE, você vai precisar sim dormir com a touquinha. Eu gosto de dormir com a touquinha quando eu tenho um evento no outro dia, assim. Então eu ponho a touquinha ali, durmo com ela e pra ele tá bem mais baixinho, porque eu já acho que o meu cabelo tá bom de liso, assim. pra mim já tá ótimo usando ENE. Eu uso bastante ela quando tá a minha raiz igual tá agora, ó. Já fazia mais de 30 dias que eu não passava ENE na minha raiz. Então, agora eu passei uma vez, mas ele ainda vai precisar passar mais vezes, ó, ENE na raiz. Então ela tá com uma raiz bem inchada. Então por isso que eu tô usando direto a touquinha. Aí eu uso bastante a touquinha por causa disso. Mas quando minha raiz já tá bem baixinha, que eu passo bastante, ENE ali várias vezes e ela fica bem lisinha, daí eu quase não uso a touquinha, porque daí não precisa. Minha raiz, meu cabelo já tá mais lisinho. Então eu gosto de usar bem essa touquinha por causa da minha raiz. Apesar de que eu tô viciada nessa touquinha aqui. Então às vezes eu falo pra vocês que meu cabelo tá liso e eu tô usando a touquinha porque eu gosto mesmo. Vou fazer limpeza, faxina em casa, eu coloco a touquinha. Então o mais importante que vocês não podem esquecer é que o cabelo tem que tá 100% seco pra vocês usarem essa touquinha. Vocês não podem colocar de jeito nenhum a touquanero com o cabelo molhado porque senão vai dar fungos na sua raiz, tá? Eu quando estava secando meu cabelo eu tava utilizando como protetor térmico esse aqui da Salon Line, tá? Não gostei dele porque se eu passo a quantidade que eu sinto que vai proteger meu cabelo eu sinto que ele fica receboso ali da pés no meu cabelo. E se eu passo a quantidade certa que não pesa no meu cabelo eu sinto que ele não protege direito. Então já fica aqui pra vocês o meu não gostei desse protetor aqui, tá? Mas de resta, assim, em relação ao meu cabelo eu não tô mais secando tô utilizando só a touquanero e tô gostando bastante. Super recomendo pra vocês. Em relação a ela com a meia calça eu utilizo ela só quando eu não vou dormir e gosto bastante com a meia calça. Se você tem a cabeça maior ou um cabelo maior, mais cheio que o meu talvez a meia calça funcione melhor pra vocês do que a touquanero aqui pra não ficar marcado. E ali, como vocês viram, pra não deixar marcado mais minha testa eu coloco ela mais aqui em cima daí a marca aqui em cima o cabelo tampa, não aparece tanto. Se eu deixar ela aqui embaixo fica a marca bem na minha testa e demora essa marca pra sair. Então, se eu vou sair e uso a touquanero, né dessa daqui ela fica com a marca bem aqui então eu saio com a marca aparecendo mas eu não ligo, então pra mim tanto faz. Então, foi isso pro vídeo espero que tenham gostado se tiverem dúvidas deixem nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.